Equipes de Alto Araguaia participaram neste sábado de amistosos que valeram como preparação para os jogos escolares, no vôlei e futsal feminino. O adversário foi mineiros e as meninas do futsal enfrentaram um time masculino para aumentar a dificuldade. Porém, elas acabaram vencendo a equipe de Goiás. Os próprios atletas falam como foi a partida. Nós estamos preparando para o estadual, que já é sexta-feira que vem. Para nós foi um pouco difícil, mas nós conseguimos. O time está muito adaptado com a quadra já, porque a gente treina aqui. Mas foi difícil, mas nós tentamos e conseguimos. Agora nós vamos para o estadual tentar conseguir também. Se Deus quiser, nós chegamos lá e vamos chegar, se Deus quiser. Bom, no caso, as meninas jogam muito bem. Nosso time é improvisado. Não foi de uma hora para a outra. É o time de uma escola nossa, Dom Eric. Aí foi improvisado, faz umas duas semanas que nós estamos treinando. Não teve muito treino, não deu para nós jogar contra elas, mas elas jogam muito. O secretário de esportes, Marcial Perucci, acompanhou as partidas. Hoje nós tivemos vários amistosos, jogos preparatórios para as equipes de Alta Araguaia. Estão disputando os jogos escolares e estaduais. Nós tivemos no futsal feminino, disputando contra um time masculino, justamente para aumentar o grau de dificuldade, para as meninas prepararem de uma maneira melhor para enfrentar o estadual. Sendo em vista que o ano passado foi campeão estadual e representou o Mato Grosso nos jogos brasileiros. E o time de vôlei também está fazendo esse amistoso, também um jogo preparatório para enfrentar o estadual. Quem sabe a gente seja bicampeão estadual e também campeão no vôlei, para estar aí representando Mato Grosso, Alta Araguaia representando Mato Grosso nos jogos brasileiros.